Música Pois é, e antes de falar com o Danilo Henriquez, que veio aqui contar as novidades pra gente sobre acompanhar a música, o maestro, o garrapestos e o coral dos anjos, eu quero apresentar esse presente aqui que eu recebi. Fico muito feliz que recebo muitos presentes culturais, como eu gosto. É um livro, é o livro do José Hilton Ferreira, Discursos e Anatomias. É um livro que recebeu uma premiação lá do estado de Pernambuco e que foi me encaminhado através do Marvel, Câmara do Rio de Janeiro, que tem se tornado um grande crítico literário, um rapaz jovem, porém, um grande crítico. E ele me mandou esse presente e eu vou ler com o máximo carinho. Tem aqui até uma dedicatória. É tão legal, né, porque eu não conheço o José Hilton, ele já me manda um livro com dedicatória e tudo lá de Pernambuco, dando importância aí à opinião que a gente tem, né. E eu quero fazer, então, a leitura só dessa poesia que está aqui na contracapa do livro, porque, pra mim, livro é uma coisa que não pode faltar na nossa casa, né, espalhada. Em qualquer lugar na minha casa tem livro. Vai na cozinha tem livro, vai na sala tem livro, vai na mesa do quarto tem livro, tem livro até no banheiro. Eu acho que o livro tem que acompanhar, gente, né. Fica o poeta num cruzar-se seco, De um branco tênue, folha ou jaula, que é como o avesso, Imagem tão sem nada, até que seja a sangue a forma encontrada, Mais descrita que cortada. Ainda argônica, a coisa revelada, é de sangue coágulo, De ferida não ferida, Que transpassa a pele ou a pele a repele. É a palavra horizontal da caneta, Mais medida que imaginada, De forma vagamente, Que é silêncio e vaga. É de aritmética letrada, Forma fônica, Que a mão possui, De vazar. Poemas modernos, concretos, De compreensão, Que vai além, né, De uma simples leitura, Nós temos que ler com as nossas vivências, Vamos lendo também os poemas, No entendimento das palavras, E quando eu leio poemas, Assim como esses, Todos os José Hilton, E que usam o vocabulário, assim, Tão lapidado, Tão lapidado, Eu fico percebendo o quanto a tecnologia, Tem tirado um pouco essa prática, Do vocabulário das pessoas, As pessoas estão muito, Diminuindo seu conteúdo, Porque a gente escreve muito rápido, Para todos entenderem, Mas vamos perdendo o contato, Com algumas palavras da nossa língua, E isso a gente não pode deixar acontecer. Danilo, Você gosta de Clube da Esquina? Gosto, gosto, bastante. Então bem-vindo aqui de novo, No nosso programa, Você que tem ensinado aí muitos jovens, E muitas pessoas, Além de pessoas sem nenhuma deficiência, Porque você é professor, Algumas com algumas deficiências, Nós também temos nossas deficiências, Mas você ensina que eles aprendam música, Através de canções históricas, Tendo um cuidado de repertório, Isso é muito legal, Como é o caso, né? Com certeza, verdade. E todo ano a gente dá uma renovada No repertório, Do coral, por exemplo, E é engraçado, Porque eles também têm um gosto muito bom, Depois de três anos de trabalho, Vem ficando mais aguçado, Mais apurado o gosto deles pela música, Antes era uma coisa que Você tinha que adaptar, Eles ouviam muito funk, E aí você vai colocando coisas, Mostrando outras coisas, E eles vão gostando, E vão procurando, É, É, Ouvir essas músicas em casa, Até para poder, Poder aprender e tal. Danilo, A gente está aí começando, Nós já começamos o ano, Dia 1º de janeiro, Mas a vida escolar, Começa agora, Depois do carnaval, né? É natural isso, Todo ano. Então você está aí, Recomeçando os projetos, Os ensaios, Eu quero que você fale um pouco, Desse nosso, É, Eu acho que é uma grande paixão, Petropolitana, Que é o Coral dos Anjos, Porque tem aí um carinho, Social muito grande, Todo mundo, De qualquer nível social, De qualquer idade, Amam o Coral dos Anjos, Emociona sempre, Porque foi uma idealização sua, E é um projeto musical, Que não é só de canto, Mas que contempla pessoas portadoras, De deficiência, E outros que não tem deficiência nenhuma, Aparente, Mas que querem estar junto, Abraçaram a ideia, Conta aí um pouquinho sobre isso, É, Esse período de férias é torturoso, Para eles, Né, A gente teve agora um passeio com o pessoal, Mas antes mesmo do passeio, Eles ficam pelas redes sociais, Perguntando direto, Quando que vai voltar, Perguntando quando que eu vou entregar o CD, Com as próximas canções, E aí a gente volta essa semana, Estamos todos ansiosos, E, É um trabalho, Como você disse, É um trabalho diferente, A maioria dos meus alunos, Do Coral dos Anjos, Não sabem ler, E aí a gente tem que fazer, Fazer um CD, Com todo o repertório que a gente vai trabalhar, Esse ano, E é uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo, Então tem que colocar um número maior de canções, Para ver o que vai dali, O que vai sair, O que vai ficar legal, Para a gente poder trabalhar durante o ano. E quantos alunos já tem? Por volta de 20 integrantes. E ainda tem vaga? Tem, É, O bom do coral é que não precisa ter um limite, Né? Então, Com certeza, Quem quiser participar, É só procurar a gente lá, No Centro de Cultura. Então, Vamos contar aí como é que é. O ensaio do Coral dos Anjos, Acontece no Centro de Cultura Raul de Leone, Na Sala Guilmar Novaes, E as pessoas podem te procurar lá, Que dia? Porque você só vai lá no dia dos ensaios. Isso, Toda sexta-feira, Nossos ensaios acontecem, Na sexta-feira, De 3 às 5, Na Sala Guilmar Novaes, No Centro de Cultura. De 3 às 5. De 3 às 5. Aí, Danilo, Como você trabalha com especiais, E tem outros que não são especiais, Mas fazem parte, Qual é o limite da idade? Ou não tem limite de idade? Como é que funciona isso? É, Não tem limite de idade. O aluno mais novo que a gente tem, Tem 12 anos, 12 anos, Que é o mais novinho. A gente não coloca um limite, Até pela proposta do trabalho. E se o aluno quiser também cantar, E não for especial, Pode? Pode, Pode cantar. Já aconteceu isso? Já, Já aconteceu. Já aconteceu de mãe, Também queria cantar junto com o filho. É bem legal. A gente já fez uma apresentação, No ano retrasado, Na Igreja do Amparo, Com a participação das mães. É. É, Primeiro é... Ô, Danilo, Fala pra mim, Que além do canto, O que vocês ensinam? Lá tem muitos instrumentos, Mas eles aprendem esses instrumentos Em outras aulas? Ou vocês lá também fazem a prática Desses instrumentos? É o que acontece, Como a gente tem diferentes deficiências, Tem aluno que não vai se adaptar cantando. Sim. Então, Aí a gente já tem um núcleo muito bom De instrumentistas, De músicos, Que eles acabam me ajudando nessa parte. Então a gente vai adaptando, No caso dos especiais, A gente vai adaptando, De acordo com o aluno, Um instrumento, Um instrumento de percussão, Um instrumento melódico, E com os que não tem nenhuma deficiência, A gente oferece violão, Violino, flauta, Que é feito, Esse trabalho é feito, Dentro dos ensaios mesmo. É, eu queria até ressaltar, Que o Coral dos Anjos, Ele é um projeto social, Porém, Sem apoio nenhum governamental, O único apoio que ele recebe, É o empréstimo da sala, No Centro de Cultura Raul de Leone. Temos batalhado desde o ano passado, Para que ele seja, Um coro reconhecidamente profissional, Porque na verdade, Quando canta, Parece que você está vendo, Um coro profissional, Então a gente fez, Algumas apresentações remuneradas, E isso que segura, É o funcionamento, Porque os alunos, Não pagam mensalidade, Né? Não, não pagam. Nenhum tem, Nenhum paga uma colaboração, Né? A gente conta com a ajuda, Boa vontade dos pais, Né? De alguns voluntários, Eles mesmo compram os uniformes, Né? Mantém os instrumentos, Mas não tem pagamento nenhum. Não, não. Então a equipe que precisa trabalhar, Para o projeto acontecer, Inclusive, O maestro, O regente Danilo, Não recebe, Então, Tem que assumir um compromisso, E vários outros, Porque é um coro, Que recebe muitos convites, Né? Para se apresentar, Né, Danilo? O ano inteiro, O coro se apresenta. Com certeza. E aí tem, Transporte, Alimentação, Né? Muita coisa envolvida, Além das aulas, Né, Danilo? Com certeza. Até, Nos instágios, A gente tem, Alguns gastos, Né? De lanche, Inclusive, O CD, Você já começa o ano Com essa despesa, Porque tem que entregar um CD Na mão de cada um. É verdade. Quer dizer, Então a gente queria até sensibilizar Nossos, Nossos telespectadores, Né? Esse, Eu tenho, É, A felicidade de estar ajudando O Danilo nisso, Na produção do Coral dos Anjos, Nós já tivemos aqui Algumas conquistas, Mas, Quem quiser se sensibilizar também, Nós temos como pedir ajuda A todo mundo, Né? Cada um pode ajudar De alguma forma, Esse coro tão bonito, Né? Danilo, E a gente também tem, Eu tenho o prazer e privilégio De ter você Trabalhando como professor De um outro projeto Que eu considero De uma grande importância Na cidade, Que é a Companhia Musical Que é o maestro garrapês, Que tem a Nayara Dias Como coordenadora técnica, E o Danilo tem lá As turmas dele, Também de inclusão, Fala um pouquinho Das novidades desse ano, Desse nosso trabalho tão bonito. É, A gente teve uma reunião esses dias De estar revendo o repertório Para esse ano também, Porque já agora É o segundo ano Entrando no segundo ano Do projeto, Nem segundo ano, No segmento do projeto, E aí agora A responsabilidade é maior, A gente tem que apresentar Um repertório É uma coisa, Um repertório mais erudito, Mais de acordo com o instrumento Que eles estão tocando. Então, É... Eles tocam viola de arco, Violino, né? Isso, E o canto coral. Isso. E a, Então a expectativa é muito grande, A Nayara me passou o repertório, A gente vai ter que adaptar Alguma coisa para a turma dos especiais, Porque é um repertório Que está um pouco avançado, Mas, É, Com certeza eles vão alcançar, E vão conseguir fazer Alguma coisa dentro do projeto. Lá no Coro, Lá a gente já tem uma limitação, Os alunos tem que ter sete anos Para entrar, Se tiver seis, A gente ainda consegue conversar, Mas ele tem que ter sete anos, E vai até dezesseis anos, Né? Isso. Porque não é um coro para adultos, Mas os especiais de qualquer idade, Ele tem essa oportunidade, Né? É verdade. E as aulas são muitas, Porque acontecem vários dias da semana, Né, Danilo? Então tem várias turmas, E hoje a gente está atendendo Mais de quarenta alunos, Já? Já, Já, Mais de quarenta alunos. E essa semana, Eu já recebi, Pelas redes sociais, Várias pessoas que vão, Nessa semana, Lá, Escreveram seus filhos. Queria até lembrar, Como ele acontece, Ele tem um patrocinador fixo, Pessoa física, Que não quer nem aparecer, Um patrocinador que um dia, Cantou num coro numa escola, Se sensibilizou com uma mudança, Como a música pode transformar a pessoa, E transformar a pessoa em pessoa mais feliz, E resolveu fazer esse projeto, E faz essa remuneração de todos nós, Que somos a equipe, Tem a chance de ser a coordenadora executiva, A produtora executiva do projeto, Contar com essa equipe maravilhosa, Que é o Danilo, Na Yara, Quando a gente precisa, Com o André Berini, Com o Sank, Que faz as artes, Então está rolando aí, Nas redes sociais, Nossa divulgação, Com os horários dos ensaios, E não tem custo nenhum, Para os alunos, Os alunos tem, Uniforme, Material, E os instrumentos emprestados, Então até isso, Nós conseguimos ter, Um patrimônio formado, De instrumentos, Então a gente tem lá, Cerca de, Acho que devemos ter uns 30, Instrumentos, Entre violinos, Mais umas 40, 30 flautas, A gente fez aí, Uma compra grande, No ano passado, Tive o prazer, De ver, O recebimento das crianças, Desse instrumento na mão, E mais ainda, De ver no final do ano, As crianças tocando, Na nossa primeira recital, E é importante, Porque acaba popularizando, O instrumento, Violino, Eu lembro que quando eu comecei, A tocar violino, Todo mundo perguntava, Se era cavaquinho, Por causa da case, Hoje em dia, Hoje em dia, Você vê, Já é comum, As pessoas, Com violino nas costas, É uma coisa mais, Mais comum, Então, Acho que é muito importante, Esses projetos, É, É, E eu quero até então dizer, Que agradecer, Lembrar que nós tivemos, Uma grande transformadora, Desse conceito, Petróleo, Que foi a Fátima Brasil, Que foi ela, Que trouxe esse projeto, A princípio, Há muitos anos atrás, Da onde vocês saíram, Você, Naara, Diego Teixeira, E Fernando Castilho, E outras, Tantas pessoas, Que hoje, Tocam violino, Popularizando, Vocês são frutos, Desse trabalho da Fátima, E hoje, A gente pode, É isso que eu estava falando, A gente pode ver, Um instrumento, Bem comum, Não só tocando erudito, Tocando, O popular, Tocando, Música internacional, Então está bem popularizado, É, E até, O projeto, Teve uma escola, Moria, Que saiu, Com uma aula inteira, Que é a do, Do amanhã, Né? Isso? Isso, É a orquestra, Maria do amanhã, Então, Saiu na escola, Tocando violino, Na escola, Aquela Adriana Cochin, E o Felipe, Cochin, Que é o nosso, Petropolitano, Que rege, Ou mora em Petrópolis, Estava lá, Danilo, Vamos terminar, Um minuto, Onde mais você dá aula, Você dá aula particular? Escola de Música, Santa Cecília, Do aula no GAAP, Que é o, Que é uma clínica Para autistas, Do aula no Lar Santa Catarina, Que é uma, É um lar de crianças Que tem, É, Crianças com, Mas e quem quer te contratar Para dar aula? Você dá aula de domicílio? É, Do aula particular Na minha própria casa. Então pode procurar o Danilo, Danilo Henriquez, Danilo Henriquez, E perguntar onde que ele dá aula, Porque aí ele tem também Esses projetos pessoais, Que você vai viver, né? Não é? Pode ser voluntário em tudo, né? Com certeza, Com certeza. Danilo, Obrigada aí pela presença, A gente vai marcar outras, Conversas, Sigam a gente, Estamos todos nas redes sociais, É, Procurem o Bem Cultural, O Bem Cultural TV Para vocês assistirem de novo A esse programa, Nossas fotos aí, Feitas pelo André Berini, Nossos vídeos estão no YouTube, No Bem Cultural TV, Nós temos lá, Centenas de entrevistas, Porque a gente já tem Seis anos de programa, né? Então é muito legal a gente ver Quanta gente faz aí O mundo ser melhor. Um beijo para vocês E até a próxima semana. Tchau, 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 Tchau,